E aí, estamos aí acompanhando esse momento agora. Então, você tá perdendo a novela hoje. Perdi a novelinha. Caramba, desculpa, Laurinha. Mas depois você vai assistir no... Eu assisto no Google Play. Global Play. Eu assisto lá a minha novelinha. Aqui é Tim Manu. Tim Manu. Mas você é noveleira? Justiça for Manu. Sempre foi nove... Você sempre foi noveleira? Sempre. Qual foi a novela? Porque eu não fazia nada vida, né? Eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Eu ficava em casa vendo TV. E sua família? Sua tia gostava de ver sempre a novela? Eu ficava lá as duas, vendo TV. Vendo novelinha. O horário, né? Parece que bate o reloginho. Seis horas. Hora da novela. Sei o horário por causa da novela. Tia, que horas são? Ah, tá passando tal novela. Ah, então eu sei que é sete e meia. É verdade. Tem essa. Qual novela tá passando, já sei qual que horas são. Muitas pessoas solitárias falam isso, gente. Quer dizer, é assim que eu sei o meu dia. Você agora é rica? Empresário. Continua solitária, se meu ex quiser voltar comigo. Milionária solitária. Defante? Não. Coitado. Diogo Defante? Não é? É o seu crush? Ele é apaixonado por você, o Defante. Coitado do Defante. Coitado, você diz coitado? Você é crush dele, é isso? É. Ele tava me zoando. Tava nada. Tava tirando uma com a minha cara. Será? A voz foi perfeita agora. É. A voz veio. Quando eu fiquei indignada com algo. Será que ele tava zoando? Tava. Você quer que a gente faça esse copido pra você, não? Não. A gente faz esse corre? Ainda gosto do meu ex. É o quê? Ainda gosto do meu ex. Ah, você gosta... Faz tempo que é ex? Que eu gosto dele. Não, faz tempo que ele é ex? Faz! Muito tempo? Dois anos. E você ainda gosta de... Ah, não. Laura, tá proibido. Tá amarrado. Não. Não pode. Eu preciso de terapia. Cheio de louça pra lavar. Olha aí. Humor. Isso foi engraçado. Humor, piadas. Isso foi engraçado. Mas você faz terapia, não faz não? Eu faço. Eu faço terapia. Graças a Deus, eu faço terapia. Toda semaninha? Graças a Deus. Eu amo minha terapia. E ajudou muito? Nossa Senhora. Você comentou agora uma frase que eu fiquei curiosa. Você falou assim, a galera gostava quando eu tava bem. É. Pra fazer os vídeos. Você não faz mais esse tipo de conteúdo? Você não tá muito boa pra fazer? Não, é que eu não sei se eu era mais perturbada e agora eu tô saudável. Ou se eu tô muito perturbada agora e eu era saudável. Eu acho que eu tô muito saudável agora e eu era muito perturbada antigamente. Uhum. Porque troca remédio, muda outra coisa. Não sei o que. Mudei de psicóloga naquela época. Aí confundi tudo. Aí você fica meio bublé das ideias. Aí... Eu lembrando assim, eu tava meio surtada das ideias. Porque eu tava trabalhando. E eu acho que eu tava faltando na terapia pra trabalhar. Então eu devia estar meio bublé das ideias. E tá curtindo a vibe ruim. Na minha cabeça. Uhum. Bad vibe. Bad vibe, total. É, daí agora tá tudo certo. Você voltou a fazer? Voltei. O remédio ok? Não, tipo... É que assim, né? Você alebrou a costuma com o remédio. Aí dura seis meses. Você tá boa. Aí você fica ruim um mês. Aí depois seis meses. Aí um mês você fica boa. Troca o remédio. 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 Aí não tem como saber, tipo, se é contínuo ou não. É só você continuar tomando. É isso. É que eu ia perguntar remédio pra quê? Mas eu não quero entrar muito... Não. Invadir sua vida pessoal, sabe? Não, eu tomo remédio pra borderline e pra depressão. Você tem a síndrome de borderline? Tenho. É. Tenho. É aquela igual a menina da fazenda? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. A raíssa, né? A raíssa, é. Barbosa. Você fica doidona. Eu tenho muito isso. De personalidade? Não, é de emoção. Você fica muito feliz, muito triste, eufórica, muito louca, muito raivosa. Você não fica normal. Você fica instável. Muito. Mas você diz assim, sem motivo ou com motivo, mas aí é potencializado a reação? Ah, eu não sei o das outras pessoas, mas pra mim é tipo assim... Eu saio daqui, mana, elas não gostaram de mim, elas me odeiam, elas me odeiam, elas me odeiam, elas me odeiam, elas me odeiam. Elas me odeiam e eu não consigo mudar a frequência e eu começo a cutucar o dedo e eu começo a ficar muito louca e chorar muito e não conseguir parar de pensar nisso e ter que ligar pra minha psicóloga. E tipo, sendo que a gente tá tranquila aqui. Sim. Só que eu não consigo raciocinar na hora, tipo, porque eu fico emoção de rejeição, sabe? Sempre essa sensação de rejeição. Ah, eu tenho muito disso. Por causa do meu pai. Pai! Obrigada pelos traumas. Eu tô rindo pelos memes, tá? Não é pela situação. Pode rir, pode rir. Entendi. É muito louco. E você descobriu quando? Quando eu tinha 19 anos. Que eu fui no psiquiatra pela primeira vez. Até então você não sabia por que que acontecia isso? Eu achava que eu era... Na verdade eu não tinha nem consciência que eu tava mal. Não, não. Eu tinha consciência, mas eu ficava tipo... E que começou a piorar dos meus 16 pros meus 19. Porque eu tinha depressão desde os 12. Mas aí eu me achava só triste. Aí com 16 começou a piorar muito. Mas eu assim, eu não vou me tratar. Porque assim... Pode falar assunto não, né? Pode. Pode. Porque assim, eu tinha um plano na minha cabeça. Que eu não precisava me tratar. Porque eu ia chegar numa certa idade. Que era muito bizarro. Que é a idade que eu tenho hoje. Que é 21 anos e eu ia me matar. Eu tinha tipo total certeza. Eu tava tudo planejado. Aí com 19 anos, eu comecei a duvidar dessa ideia. Eu falei tipo... Foi Deus na minha vida. Eu comecei a ficar tipo... Há anos eu penso nisso. Será que tem algo de errado comigo? Porque eu acho que as pessoas não pensam assim na cabeça dela. Porque eu sou muito quieta. Tipo, eu não conversava dos meus sentimentos. Que nem aqui. Eu nunca faria isso na vida. Eu achava que as pessoas pensavam igual a mim. Tipo, que a vida é uma bosta. Eu não imaginava que as pessoas eram felizes. Aqui a gente já comeu. É seu, Bruno. Desculpa. É da Letícia? É da Letícia. Ah, então tá bom. Então tá. Aí eu não... Então eu não sabia que as pessoas pensavam diferente de mim. Eu não falava com ninguém. Com ninguém, ninguém. Nem com a minha... Minha única amiga não falava as coisas que eu pensava. Não falava com a minha tia. Não falava com ninguém. Aí... Nem na internet. Nem na internet, não. Nem escrevia. Nem nada. Aí... Era com 21 anos eu ia me matar. Então eu ficava tipo, não. Vou viver até 21. Fazer de tal jeito. Não, não, não. Aí com 19 anos eu falei, cara, isso não é normal. Isso não é normal. Começou a me dar um desespero. Eu falei, isso não é normal. Foi a primeira vez em muito tempo que eu tive um Acorda Pra Vida, sabe? Porque eu ficava meio em transe, assim. Eu falei, isso não é normal. Isso não é normal. Aí eu joguei no Google. Mulher do Google, desculpa. Eu me lembro desse momento. Eu joguei no Google. Psiquiatra. Aí apareceu o primeiro nome do psiquiatra, o doutor Sérgio. Aí eu liguei. Eu queria marcar. Eu não sabia como é que funcionava as coisas de psiquiatra. Eu não fazia a menor... Eu não sabia nem que tinha SUS. Coisas de saúde. Tratamento psicológico de graça. Eu não sabia disso. Aí eu só agitei... E eu não tinha dinheiro, mas tipo, eu tirei dinheiro da bunda. Aí eu fui lá tremendo. Eu falei tudo que eu passava. Ele falou, ah, você tem borderline depressão profunda. Eu falei, o que que é isso? Aí ele passou os remédios lá e mandou eu fazer terapia. Aí eu completei 21 anos. Não tenho mais planos de fazer isso. Estou super bem em relação a isso. Que bom, cara. Mas... Era isso que eu pensava. E é muito estranho pensar que eu pensava assim. Você acha que o... As pessoas na internet... A carreira que você construiu, assim, na internet, te ajudou a ter um outro plano de vida? A ter uma outra visão do que... Tipo assim, eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso tornar a vida que é um saco menos saco. Posso ser sincera? Não. Não? Não. Foi remédio e psicóloga. Não, ok. Claro, óbvio. Mas eu digo assim, isso te deu uma motivação pessoal, eu quero dizer. Porque você disse que você ficava muito... Sem saber o que fazer. Away, assim, da vida. Não. Porque antes eu tava trabalhando no supermercado, de promotor de venda. Ah, você era promotor do supermercado? Com microfone e tudo, não? Não. Eu só ficava impulsionando venda de produto. Então, tipo, ganhava pouquíssimo. Ganhava uma merda. Ficava 10 horas de pé. Mas, tipo assim, eu falei... Posso ficar fazendo... Porque eu não tinha talento. Eu não sou uma pessoa que tem talento, que tem alguma coisa, assim... Ah, ela sabe... Você é boa em conta. Não, eu sou péssima em conta. Então, eu falei... Ah, também era ruim vendendo. Mas, minha chefe gostava de mim. Então, eu falei... Eu posso fazer isso aqui pelo resto da minha vida. Foi a época que eu comecei a, tipo... Remédio tava bom. Aí que eu falei... Não, quer saber? Dá pra fazer isso pelo... É meio ruim. Mas, dá pra fazer isso pelo resto da vida. Porque eu sou muito, assim... Não quero dar uma de humildona, assim... Mas, eu sou meio, assim... Acho que tantos anos de depressão... Tipo, qualquer coisa pra mim tá bom. Uhum. Sabe? Eu nunca tive sonho. Uma vez eu falei um negócio, assim, zoando. Quer dizer, falando sério. Mas, o povo achou que era zoeira. Qual é o seu sonho? Realizar meu sonho. Ter um sonho. Porque eu sou, tipo, assim... Tá bom isso aqui pra mim. Fazer isso aqui pro resto da vida. Acho que triste. Tantos anos, qualquer migalha tá bom. E o que é bom? Porque antes nem isso bastava. Sim. Então... Mas, eu acho que... Ajudou muito, não. Nem a questão financeira ter melhorado. Ah, não. É porque, assim, eu nunca... Tô tendo depressão. Eu não queria gastar dinheiro. Nada. Eu cheguei a tão fundo numa depressão que comida não tinha mais gosto. Muito, muito triste, assim. Nada te alegrava, assim. Nem comida, sabe? Comida não tinha mais gosto. Foi horrível. Aí... Então, assim, qualquer coisa pra mim tá bom. Tipo, de dinheiro, eu ganhava... 500 reais como promotor de vendas. É, pra mim tava bom. Não tinha vontade de comprar nada. Uma roupa bonita. Tipo, hoje eu até tenho. Porque hoje eu tô bem boa. Mas, principalmente no começo, até quando começou a ganhar dinheiro na internet, eu não gastava. Agora que eu gasto. Graças a Deus. Mas, eu não gastava. Eu lembro que eu chorava pra mãe da minha amiga. Falava, por que isso tá acontecendo comigo? Eu nunca quis isso. Porque, assim, vamos ser sinceros. Tem umas públicas que pagam bem. Aí você fala, mano, por que tão me pagando bem? Eu tô uma bosta. Eu chorava. Eu falava, tem gente passando fome. E eu aqui ganhando esse dinheiro. O mundo é cruel. O mundo é um lixo. Foi difícil pra mim. Porque não é meu mundo. Eu ganhava 500 reais e achava que eu... Boa, salariada. E ficava 10 horas de pé. Eu achava que eu tava salariada. Sou luxo. Sou top da cadeia alimentar. Aí você vai pro mundo que você ganha 8 mil pra postar com a Twitch. Você fica, cara... Isso não é justo. Aí é até um negócio que mexe ainda com a minha cabeça. Assim que eu faço terapia aqui. Ah, é porque você faz tal tipo de conteúdo. Você bosta a cara na internet. Não sei o que. Você tem que... Não querendo dar uma de humildona. É um negócio que mexe, assim, com a minha cabeça. Que eu fico, tipo, mano... Porque eu passei... Não passei necessidade. Mas eu passei por coisa. Que eu fico, tipo... 8 mil na época tinha resolvido muita coisa. Aí, tipo... Não sei se... Às vezes parece... Outro dia eu falei. Parece uma piada de Deus. Porque na época que eu precisei, muito não tinha. Agora que eu passei pelo problema... Tem de sobra. Uhum. Tipo... É difícil pra mim, porque... Não querendo julgar Deus. Falar mal de Deus. Mas é um jeito de falar. Piada de Deus, assim, tipo... Azar, sabe? Meio irônico, né? Meio irônico. Meio irônico. Tipo... Dinheiro bom na hora errada. Uhum. É isso que mexe, assim, às vezes, com a minha cabeça. Porque eu fico meio conformada, sabe? Uhum. É, mas na verdade você foi forte pra aguentar a sua aprovação. E aí, se tivesse vindo daquele momento, talvez você não tivesse crescido e entendido muito o valor que a coisa tem hoje, né? Você valoriza. Foi uma aprovação muito forte. Acho que não é justo falar... Porque foi uma aprovação muito, assim... Sério, vi coisa que... Muito ruim. Que criança, assim, não devia ver. Uhum. Então, eu não acho que... Já chegaram pra mim, uma parente minha chegou pra mim e falou... Ah, isso é Deus te recompensando. Eu falei, não vale a pena. Preferia que não, então. Porque tem coisa que... Criança... Eu acho que, assim... Mexe com o ser humano, mexe com o... Mas não mexe com criança e animal. E sabe? E... Com a terapia, a gente faz muito isso. A sua criança interior. Cuida da sua criança. E eu fico... Cara, como é que pessoas fizeram coisa com criança? Que no caso era eu. E continuam vivendo, tipo, tranquila. Olham na minha cara. Sabe? Eu fico muito conformada com isso. Mexer com criança e animal. Uma coisa que você fazia com adulto. Então, tipo, eu não acho que... Se... Eu acho que, tipo, é porque eu sou... Tenho um certo... Um leve senso de humor. Deu certo. Sorte. Eu prefiro pensar assim. Do que pensar, não, é Deus te recompensando. Porque você... Porque senão não vale a pena pra mim. Quando eu faço a conta, sabe? Porque foi muito. Tipo, eu... Nem se eu ganhasse 10 milhões. Que Deus não ia te colocar pra passar por... Por aquilo que você passou. Pra depois falar, toma aqui dinheiro. 10 milhões, 30 milhões. Não tem dinheiro. Então, você prefere acreditar que, tipo... Foi sorte. Eu me dediquei ao meu conteúdo. Foi a hora certa. Foi e tal. Pessoa certa. Personalidade diferente na internet. Acabou. Deu certo. Porque senão... Dá uma bugada, né? Dá. É muito diferente. Porque eu acho que... Tem gente que começa na internet a estar com uns 15, 16 anos. Eu já fui um pouco mais velha, né? Eu já estava com 20. Muito mais velha. Mas, tipo assim... Eu já tinha trabalhado. Já tinha feito faculdade. Porque geralmente começa quando o povo está no ensino médio, né? O povo começa a ficar famosinho. E eu já... Já vi umas coisas a mais. Então, acho que isso que me deu mais o choque. Assim, tipo... Nossa... Tem menina que ganha 15 mil pra fazer propaganda de gominha de cabelo. Sabe? Vai tomar no cu, sabe? É umas coisas assim. Não desmerecendo o trabalho dos outros. Eu gosto de me esforçar. Mas, às vezes, a gente vê umas públicas e, pelo amor de Deus, né? Olha aqui. Menina com aplique. É 15 mil pra fazer aquilo. Que pra mim é muito. Acho que é muito mais, até. Muito mais, cara. Ai, ficou... Porque eu tento... Eu fico inconformada com o valor. Aí eu tento... Não, pelo menos vou dar uma melhor aqui, né? Fazer um negócio daorinha. Às vezes, eu tô com preguiça. Você roteiriza algumas públicas e tal? Tento fazer. Não é sempre que dá pra fazer um negócio legal. Porque, às vezes, eu tô meio mal. E, às vezes, é de um dia pro outro também que tem que entregar. Mas, tentava, pelo menos, fazer o dinheiro e valia a pena. Mas, tem umas coisas que eu vejo que eu fico... Nossa Senhora, esse povo ganhou o dobro de mim. Tá fazendo com o cu na mão. É. Às vezes, dá... Às vezes, dá um incômodo. Você fala... Mano, olha como eu fiz a minha e ganhei X. Olha como tal pessoa fez e ganhou 5X. Mas, aí, eu falo... Mano, outra audiência. Outro... Outro briefing que passaram por essa pessoa. Eu vou fazer o meu sem olhar pro dos outros. E, é isso. E, aí, continuou dando certo, né? Continuou. E, as coisas pra você estão... Tipo, continuam progressivamente melhorando, né? Tudo certo. Tudo maravilhoso. E, você não pensa em sair de Sorocaba. Deus me livre! Deus me livre! Eu fiquei nervosa aqui hoje. Muito grande!